A tua voz faz meu coração bater mais forte O teu olhar faz tudo ao redor Perder a graça quando vês Meu coração reconhece o amado que tem Quando vens Todo meu ser denuncia o quanto eu amo te ver Teu coração faz meu interior desmoronar Tua presença faz todo meu ser se entregar E quando vens Meu coração reconhece o amado que tem E quando vens Todo meu ser denuncia o quanto eu amo te ver Tua graça me resgata E me chama de amor Tua graça me resgata E me chama de amor Quando vens Quando vens Meu coração reconhece o amado que tem Quando vens Quando vens Quando vens Todo meu ser denuncia o quanto eu amo te ver E me chama de amor E me chama de amor Obrigado.